Salve ações pessoal, muito bom dia! Segunda-feira, mais uma semana, uma semana um pouquinho mais curta, que tem um feriado aí na sexta-feira Mais uma semana se iniciando aí Bom, o assunto aí do domingão e acho que o assunto de boa parte da semana vai ser a reportagem do Fantástico A respeito aí do Clube 299, a respeito de quem tira racha em estrada, enfim, e todas as outras coisas mais Primeira parte aí vamos fazer, antes de falar especificamente da reportagem, vamos fazer um contraponto Ou alguns apates aí nessa história inteira Todo mundo sabe que a mídia manipula, tá? Então assim, manipula a informação, é muito difícil ter uma imprensa 100% idônea Idônea não, mas 100% imparcial, tá? Então assim, sempre vai ter um lado que eles vão puxar mais, um lado que vai puxar menos É muito difícil ser totalmente imparcial Aliás, em tudo na vida é muito difícil ser totalmente 100% imparcial Existe, mas é muito difícil Então assim, esse é o primeiro ponto É muito difícil ser 100% aí imparcial Bom, dito isso Eu não posso criticar Quem acha que a Globo tá 100% errada De colocar lá Ou Eu não posso criticar quem defende o pessoal que anda a 299 na estrada Por que que eu não posso fazer isso? Mas eu não posso criticar nem um pouquinho essas pessoas que defendem Ou que acham bonito Ou enfim Porque eu tenho meus top speeds Eu gosto de acelerar até determinada velocidade e voltar A diferença sim, é que eu não fico o tempo todo Na velocidade de top speed Primeiro que a minha moto não é carenada, não vou aguentar E segundo, porque realmente é loucura Você entrar numa curva É... Caspando o joelho e tudo mais É... Independente de saber fazer ou não Independente de ter certeza que não tem nenhum obstáculo ou não Independente de ser uma pista super boa ou não Você vai sempre contar com o improvável Numa... Num trekking day você já conta com o improvável No asfalto, com pessoas Com bichos que podem aparecer E uma série de outras coisas Você vai contar mais ainda com o improvável Mas eu não posso criticar quem acha bonito isso Da mesma forma que... É... Eu não vou apoiar isso É... Mas o que eu posso... O que eu posso dizer com total, 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 total É... 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 Infelizmente existe no Brasil É... Uma... Vamos dizer aí É... Uma perseguição A quem anda de moto Tá... É... Sempre teve muito preconceito O Brasil é um país que tem muito preconceito Tem diversas coisas E quem anda de moto Sempre foi, né Muito discriminado É... E quando isso acontece com motos grandes Por exemplo Motos esportivas Motos de luxo Motos acima de 40, 50, 60, 100 mil reais É... É... O preconceito existe também, galera Né... É como se fosse Pecado, crime Ou... Uma provocação muito grande Você poder comprar uma moto dessa Com fruto do seu trabalho Com suor do seu trabalho Aliás Quem honestamente Ganha dinheiro no Brasil hoje É... Parece que é bandido Porque a gente paga tanta taxa Em cima desse dinheiro Que parece que o dinheiro é sujo Tanto imposto Em cima desse dinheiro Que parece que o dinheiro é sujo É tão absurda A carga tributária Mas pra não fugir do papo Vamos voltar ao assunto É... Da importagem É... É... Fora isso Existem blitz aí Que são feitas É... Com o intuito aí De você Ou com a... Ou com a... É... É... Digamos Com a finalidade oficial De tirar motos roubadas Da rua E acaba tirando também Eu acho que de repente Nos horários errados E nos locais errados Então tira muito pouco Poderia se tirar muito mais Motos roubadas da rua Inclusive poderia se evitar roubos Porque todo mundo sabe Onde acontecem os roubos Então em vez de ficar fazendo blitz Que tem o fundo de arrecadação Né... É... Pra dar multa Por coisinhas bobas Espelhinho Tá... Mas é regra Que não pode E tal Não sei o que Ou que não pode trocar escape Ou alteração das características originais Ou aquele negócio Que ninguém nunca muito entende Porque tá sendo multado Enfim Tudo bem Mas e os meus direitos? Onde estão os meus direitos? Né... Eu acho que antes de cobrar Os nossos deveres Deveriam garantir 100% Dos nossos direitos Pra aí poder cobrar Né... O exemplo deveria vir do Estado Mas... Isso não existe Agora por que que não pega 10, 15 viaduras Motos que ficam aí Nessas blitz É... Em horários Que geralmente Não vou falar que tem um horário Que o bandido assalta Mas existem Existem locais E horários Que os bandidos assaltam Muito Né... Que são aos finais de semana Próximo às rodovias Próximo à Avenida dos Bandeirantes Próximo a Interlagos É... Aí fazem a blitz Um pouco pra frente De onde ocorre A maior parte dos roubos Ou então Num horário É... Que o cara Que às vezes tá sem dinheiro E que não deu tempo De trocar o pneu O pneu tá quase chegando No TW No TWI Mas aí já chegou Não chegou E vai guinchar a moto É... E eu não tô falando Que isso é culpa Da polícia não Tá... Porque isso é culpa Dos governantes Quem manda Na polícia É o Estado Né... Então quem manda No que o batalhão de trânsito Tem que fazer É... É o governo Né... Então nada contra Aos que estão Cumprindo ordens O policial nada mais Nada menos Que cumpre a ordem De um superior E esse superior Num primeiro estágio É o secretário De segurança pública Né... Ou o comandante Da PM Depois o comandante Da PM Obedece Né... Ou o secretário De segurança pública E em cima O governador Então É... Aí junto com isso O fantástico A mídia As emissoras Muitas vezes Impulsionadas por pessoas Que querem ver Esse tipo de matéria Ou até por pessoas Que enviam esses vídeos Pra televisão Tem gente que envia Vídeo pra televisão Com finalidades Mais diversas É... Com finalidades diversas Mas enfim O assunto não é esse E... A mídia que poderia Ajudar nessa luta Contra roubos Assassinatos Mortes É... A mídia vai dar foco Em que? Vai dar foco Basicamente Em reportagens Que dão ibope É... É... De uma certa forma Até um sensacionalismo Tá? Porque É... É... A gente mede um pouquinho As palavras Pra não Pra não ficar muito pesado O assunto Do vídeo Mas assim galera É... É... Obviamente A Rede Globo Vai pegar E vai fazer sempre Ou a RGT Né? Porque eles abreviu Tudo quanto é nome É... Red Bull Eles chamam de RBR Então vamos chamar de RGT Aqui Então a RGT Aí eles É... Vão sempre puxar a sardinha Pro lado que Conviu pra eles Né? É... 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 Como qualquer empresa Aí É... É... Que tem interesses Financeiros Tá galera? É... Mas o mais importante De tudo É a gente Não ser Falsos Mano Não deixar o falso moralismo Tomar conta Por exemplo É... Do mesmo jeito que Uma pessoa pode ficar Muito chateada Com Com O fato da Rede Globo Ter exposto Vídeos da internet Falado mal De motociclistas Mesmo eles Estando fazendo Coisas erradas Porque quem tá Acima da velocidade Sabe que tá errado Tá? A gente acaba É... Passando da velocidade Eu acabo passando E como muitas pessoas Acabam passando da velocidade Mas a gente sabe Que a gente tá errado Mas por outro lado As motos são vendidas Né? A moto chega A 100 por hora Na primeira Ela é vendida Né? É... É um falso moralismo Muito grande Você falar que Ai, não pode correr Ou eu só compro Um carro mais veloz Pra me dar mais Ou um carro mais luxuoso Pra me dar um pouco Mais de conforto Todo mundo quer chegar Mais rápido Todo mundo quer Sentir um pouco Da... Da emoção De andar mais rápido Né? Então é outro falso moralismo Você fala Não, não Mas eu só tenho Uma coisa mais potente Pra me dar um conforto Ou pra... Passar um caminhão Tal Não, todo mundo Passa do limite De velocidade Né? É... Acho que até minha avó Já deve ter passado Do limite de velocidade Enfim É uma coisa até que normal Galera E... Principalmente quem anda de moto Então Eu acho que Quem anda de moto Não tem nem por que falar Mas... Dá 200 errado É, dá 200 errado Dá 140 errado Dá 130 errado Dá 300 errado Tirar racha É muito mais errado Eu sempre falo pra vocês Que a gente não faz disputa Pra ver quem chega em primeiro Segundo ou terceiro Não tiro racha em estrada Mas eu não posso falar De quem tira Porque... Sabe? Se eu cometo algum ato errado Eu não posso Querer criticar quem comete É... Quem comete outro Né? Pelo menos no mesmo segmento Então... Falando de motos Né? É... Lembrando que Velocidade não é um crime O racha é Atualmente Mas você correr É... Não é um crime É uma infração administrativa Tá? É... Então... Enfim A gente vai parar aqui galera A gente tá vindo aqui na... Na Lapa Vamos deixar aqui no estacionamento Isso aqui é aquele restaurante Bom Prato Que tem o almoço aí a 1 real Olha a fila que... Que tem galera O pessoal aí que não tem condições Até o pessoal que tá passando E é isso aí galera A gente vai desligar Queria agradecer a companhia de todos vocês aí É... Então assim Não vamos julgar galera O pessoal da... Da... Das motos E eu querendo ou não A reportagem da Rede Globo Foi esclarecedora É... É... E... Se uma pessoa foi presa Como foi presa Né... Teve lá seus motivos Ok galera É... Um forte abraço Fiquem com Deus E a gente vai falar mais desse assunto ainda galera Porque assim É... É... A parte mais... A parte mais delicada dessa história É... É... Que realmente Cada vez menos O... O cara que vence na vida O cara que tem condição de comprar uma moto Parece que ele é o errado E o bandido é o certo Né... É isso que ninguém fala por aí Então... A culpa é sua de estar... Se você foi assaltado A culpa é sua de estar querendo andar com um bem caro Ou... A culpa é... E isso a gente tem que lutar contra galera Porque se a gente não barrar isso De repente a gente vai ficar preso Dentro das nossas próprias casas O que já tem acontecido Né... Porque... Diversas leis que tem aparecido É que a gente não consegue se defender Que a gente não pode sair à noite Porque... Não tem transporte público E não pode sair E tudo mais Então... Vamos pensar direito no governo Que a gente tá tendo aí galera Porque senão a gente vai ser mais refém Cada dia mais refém do governo Forte abraço galera